Eu acho que o homem tem que ter o seguinte. Toda experiência traumática, principalmente o coração partido pro homem, ou ele leva o cara pro fundo do poço, ou ele vira a vida do cara. Não tem como, velho. Não tem como. Então assim, ó, grande parte da minha mudança como pessoa veio depois de términos. Eu juro do João também, não sei a de vocês, talvez. É melhor pra treino, pé na bunda. É, porque você fala assim, cara, beleza, né? Ou você vai ficar, sei lá, por três anos, mandando 30 mil mensagens pra tua ex-mulher, tentando recuperar ela. Ou você fala assim, cara, já era. Eu assumo a responsa, eu fudi com tudo, vou ser o melhor que eu puder. E aí entra uma coisa interessante, cara, que é o seguinte. Na minha visão, tá? Eu acho que o homem, assim, ó, quanto mais traumas e quanto mais ele se fode na vida, melhor ele fica. Ele vai criando uma casca psicológica muito forte. Aí o pessoal fala assim, a mulher também. Na minha visão, cara, a mulher, quanto mais trauma ela passa, mais amargurada ela fica, mais durona ela fica, entendeu? Porque ela vai criando casca masculina, essa que é a real. Eu acho que esse é um ponto importante. Hoje a sociedade faz aquela coisa assim, ah, a mulherada tem que ir pra cima, tem que se fuder. Falei, cara, tudo bem, entendo que tem um certo grau, mas se não tomar cuidado, é mulher que fica muito machucada por muito trauma e tal, pô, comeu pão que o diabo amassou pra virar CEO da empresa. É intragável pra talvez um relacionamento, entendeu? Algumas. É cheio de traumas, porque o tempo todo eu competi com um homem, enfim. exemplo, という,